Então, de momento aqui, para o qual está o ano parlamentar de 2022-2023, nós podemos resumir que nós temos um ano onde o enfoque está em transparência. De momento aqui, todos os lugares estão subindo o site do parlamento, todos os lugares estão sendo aprovados até o qual está a lei, para o qual está o presupuesto de Aruba, para que estão se emocionando, estão se peticando com a roupa e a PTP, e nós estamos atrasando e aceitando em paz. De momento aqui também, de momento, cada vez que está em reunião, todos os lugares estão sendo aprovados até o qual está a lei, só o qual está o parlamentar em Paraguá, que está aqui desde o começo, agora que está abrindo para a gente, isso é de enquadro de transparência, isso é o qual sempre vamos promover, o qual está a transparência, isso é de nós, e, seguramente, para o qual está o trabalho, para que o povo possa mudar, para que nós tenhamos um show de nós, para que nós tenhamos de novo, para que nós tenhamos de outra semana, com o qual está o corpo policial, para que nós estamos atrasando em linha, agora nós estamos aqui dentro, e nós queremos um caso de povo, um caso de ordo, e nós queremos que nós tenhamos de manter. Agora, nós vamos em Holanda, Corsão, São Martins, nós temos um parlamento com todas as coisas em place, e esse é o que nós vamos enfocar, e esse é o que está em place, nós temos um reglamento para a fraxia, e, antes, então, dizemos, quem contou para a fraxia, e, se não está a lei, nós aplicamos isso. Então, em dado caso, nós temos um certo manejo, entre outros, o celular, o roaming, com o que talvez não tenha sido popular como presidente, mas seguramente está o justo para o povo, esta placa de povo para o povo usa. E, naturalmente, para o ano 2023, 2024, nós vamos enfocar, é o momento aqui para terminar, para o qual, que está oferecendo o stand-in de parlamento de Aruba, no caso, que não é o cambio de constitucional está claro, não tenho que ir só, de vez em quando, para o último touch, e vir para o parlamento, e agora, em sua totalidade, se não está dizendo, siga ou não. Então, em nosso pará, o cambio está claro, agora que está bem, eu tenho que ir em Holanda, e, uma vez que está claro, nós podemos apresentar no parlamento, e nós podemos tratar. para o qual, que está reclamando, uma ordem nova, também está praticamente claro, nós temos aqui, nós temos que reformular, um artículo, de 120 artículos, só que aqui, com o 84, e o 85, no caso, que está aumentado, de vez em 120, entre outros, também, vem interrupções, quando se na Rulano, para o show, tudo em dia, e se não, e certa regra, não é bem, também, que o povo é, um ticket mais, favorável para o ser humano, de um lugar, com a nossa, esse exemplo, que, eu sei, também, dentro da sua parte final, e vai, esse aí, me está guardando, o DRR, para o qual, é, de última parte, de um ano, aqui, para dar um acesso completo, para o qual, eu estou atrasado, e assim, aí, turquendo, está na posição, e com esperança, para 2025, para o meio anual, turquos, porto em wer, que nós, por conta, trabalha como um parlamentário, parlamento independente. E aí,